Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá atualizado, na frente de todo mundo. Aê, BT, BT, assim ó. Isso que é o DJ BT, próxima estação Paraisópolis, Paraisópolis, Paraisópolis. Isso que é o DJ BT, próxima estação Paraisópolis, Paraisópolis, Paraisópolis. Isso que é o DJ BT, bravo de Madera. Baili do BH 17, sucessa de sacanagem. Atrás do fora da leite, bota usando o Εed High. Atrás do fora da leite, bota usando o Εed High. Atrás do fora da leite, bota usando o είναι High. Então receba se arreganha, gêmeo e goza sua piranha. Vou empurrar meu cabeção, dentro da tua xerẹcone. Então receba se arreganha, gêmeo e goza sua piranha. Empurra meu cabeção dentro da tua xeré Então receba, se arreguinha de mim goza sua piranha Empurra meu cabeção dentro da tua xeré Então receba, se arreguinha de mim goza sua piranha Empurra meu cabeção dentro da tua xeré 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 Dentro da tua xeré, dentro da tua xeré Baile do BH 17, sucessado e sacanagem Atrás do fora da leite, bota usando o Edirad Atrás do fora da leite, bota usando o Edirad Atrás do fora da leite, bota usando o Edirad Então receba, se arreganha de mim, goza sua piranha Vou empurrar meu cabeção, dentro da tua xeré Cone, então receba, se arreganha de mim, goza sua piranha Vou empurrar meu cabeção, dentro da tua xeré Cone, então receba, se arreganha de mim, goza sua piranha Vou empurrar meu cabeção, dentro da tua xeré Cone, então receba, se arreganha de mim, goza sua piranha Vou empurrar meu cabeção, dentro da tua xeré Tentu tá com a xeré Tentu tá com a xeré Aê BT, BT, assim ó Esse é o DJ BT Próxima estação Paraisópolis Paraisópolis Esse é o DJ BT Próxima estação Paraisópolis 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 Esse é o DJ BT Próxima estação Paraisópolis